Pode entrar, tá aberto. Ah, uma despedida aqui, outra despedida ali, acabei perdendo a hora, já é? E o pior que essa hora, o trânsito até a rodovia deve estar uma... Ah, é você? O que você quer, Isabela? Eu tô atrasada. Eu vim te dar boa viagem. Obrigado. Agora, se você me der licença, eu preciso ter me dar minha mala. E eu queria te pedir também, pra quando você se sentir mais descansado, pensasse com carinho na gente. É. Isabela, não quero te magoar, não. Mas eu não pretendo pensar nunca mais em nós dois. Na minha cabeça, tá tudo mais do que resolvido. Eu não tô mais disposto a esperar o Romão se recuperar, ou que você se decida por mim. O que eu vou tentar, é não pensar mais em você. Nem com carinho, nem com mágoa. E se tiver que pensar, que seja com indiferença. Não fala assim, Éricles. Você não pode esquecer e apagar de uma hora pra outra tudo que a gente viveu. Ah, e que tá, Isabela? Nós não vivemos nada. Não vai ser difícil esquecer de você, não? Não, não tenho nada pra recordar. Nenhuma lembrança de um beijo, de um carinho, de uma declaração de amor mais séria, nada. Você tá falando como se a culpa tivesse sido minha. Isabela, não quero mais falar de culpa, não. A culpa foi minha, foi sua, foi de nós dois. A gente não devia ter deado quando descobriu que... Ah, Isabela, também não podia ser diferente. Eu sei lá porque que tudo desandou. O Romão mudou tanto também, Éricles. É que nosso amor quase aconteceu. E agora vai ser como se nunca tivesse existido. Não, não fala assim, Éricles. A gente não pode terminar assim. A gente nem começou, Isabela. Você tá muito sofrido e tá me fazendo sofrer também. Olha pra mim e fala que você ainda gosta de mim. Não. Olha, desculpa, Isabela. Mas eu não pretendo olhar nunca mais nos seus olhos. Eu não quero mais sofrer. Ô, Roberta, eu não sei o que fazer, não, viu? Nenhuma das babás entrevistadas me inspirou a confiança. Gente, eu nunca pensei que pudesse aparecer tanta gente maluca pra cuidar de um bebê. É verdade, viu? Outra agência também seria besteira, né? Anúncio de jornal, nem pensar. As babás que ficaram de arranjar alguma coisa lá na tracinha do condomínio também. Até agora, não. O jeito é creche mesmo. Ô, 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 Candi. Por acaso você não sabe, assim, de nenhuma vizinha, nenhuma conhecida que esteja interessada em trabalhar como babá, não? É, claro que eu sei, dona Paula. Eu conheço uma pessoa ótima. Tem pouca experiência, mas tem muito jeito. Ah, mas experiência, se adquire, o que importa é o jeito. É, também acho, claro. O mais importante é que a pessoa, acima de tudo, goste da Maria Clara. Mas essa pessoa é de confiança, Candi? É, de plena confiança, Lu. Eu posso botar minha mão no fogo por ela. Gente, finalmente uma luz no final do túnel. Candelara, como é que você pode fazer pra me trazer essa pessoa aqui pra gente conhecer? Quer dizer, amanhã, não sei, porque amanhã eu tenho um compromisso. Hoje ainda não dá... Não precisa, não precisa. Ela tá aqui agora mesmo. Tá pertinho. Hã? Hã? E quem é essa pessoa, Candi? A Tainá, ora essa. Tainá, ora essa.